Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já peço para que você chegue deixando aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem informação do Goulart, vou trazer aqui informação também sobre Rafael Navarro, artilheiro aí do Botafogo, tá? Muito bom jogador, certo? E atenção para isso amanhã no jogo contra o São Paulo, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, hein? Bom, família, se você não quer perder esse jogo de amanhã, esse choque rei no Allianz Parque, amanhã não vai para o estádio, não quer perder na TV, é só do Premiere esse jogo. Já chama aqui embaixo, ó, na nossa parceira do canal, a Agap Forever, peça um teste gratuito, chama hoje, já agora, já peça um teste gratuito, faça seu teste, tenho certeza que você vai gostar e adquirir o produto. Fechando aí com eles mensalmente, fala lá com o Gilvan, que veio do Resenho Alviverde, você não perde mais nenhum jogo do Verdão, vai ter tudo da melhor programação esportiva aí na sua TV, 24 horas por dia, canais abertos, fechados, canais infantis, filmes, séries, reality shows, notícias, tudo, tudo, e o mais importante, jogos do Verdão. Então, chama aqui embaixo, tá? Nesse WhatsApp aqui, ó, que tá na descrição do vídeo, fala com o Gilvan e mencione o Resenho Alviverde, não perca esse jogão de amanhã, eu ia falar logo mais, mas é amanhã, às 8h30 da noite, no Allianz Parque, beleza? Bom, rapaziada, quero começar falando aí sobre Ricardo Goulart, muita gente já tá falando, né? Ah, ele fez um post lá com as Palmeiras de fundo e não sei o quê, não sei o quê, justamente da outra vez ele fez a mesma coisa, né? Postou foto, atrás tinha Palmeiras, o Hulk também, isso e aquilo. Gente, eu quero falar pra vocês, tá? Não caiu nessa, jogador é assim mesmo, cara, jogador é assim mesmo. O Hulk colocou lá, Roger Guedes também, né? Com a roupa, tinha uns desenhos de Palmeiras. E aí? Não quer dizer nada, tá? Eu gostaria de ver o Ricardo Goulart no Palmeiras? Sim, gostaria, mas por enquanto não tem nada. Já vi aí muita gente falando que essa semana vai ter reunião com o Ricardo Goulart, com o staff, né? Pra ver o que vai ser decidido aí pra próxima temporada, quanto que ele quer receber, isso e aquilo. A informação que eu tenho é que não terá reunião, tá? Pelo Ricardo Goulart essa semana. O Palmeiras tá focado pra esse jogo contra o São Paulo. E também, Rafael Veiga falou ontem, né? Rafael Veiga falou ontem no programa Bem Amigos, que eles estão focados aí em fazer boas partidas no Campeonato Brasileiro pra chegar forte nessa final da Libertadores, que é o que realmente importa. Então, qualquer tipo de negociação, a gente já falou aqui, né? Reunião, negociação de fato, tá? Só após a Libertadores. Eu quero o Ricardo Goulart no Palmeiras? Sim, acho que deitaria, jogaria fácil. Mas, por enquanto, ainda não tem nada entre Palmeiras e Ricardo Goulart, beleza? Bom, e ó, atenção pra isso, hein, Sociedade Esportiva Palmeiras. O São Paulo acho que tá dois pontos da zona do rebaixamento, acho que dois pontos do Juventude ali. Então, não podemos pensar em outra coisa amanhã que não seja vitória. Abel, coloca na cabeça aí dos caras que tem que amassar os caras amanhã, certo? Ah, o Palmeiras tá com muito desfalque, o Felipe Melo não joga, o Dudu não joga, o Deverson, se bem que acho que o Deverson é um reforço aí pra nós, né? Mas não importa, tem que amassar os caras com quem entrar em campo, tá certo? O que você acha, torcedor? Creio aí que, no lugar do Dudu, o Abel deve colocar o Luiz Adriano e puxar o Rony, tá? Ou até o Wesley entrando, certo? Mas creio que o Luiz Adriano vai entrar ali no time titular, né? E ou ele puxa o Rony, ou ele mantém o Rony lá na frente e entra com o Wesley. Vamos aguardar. E no lugar do Felipe Melo, acho que não tem muitas dúvidas ali, acho que ele vai colocar o Danilo, tá, torcedor? Quem que você colocaria no lugar, nos lugares de Felipe Melo e de Dudu pro Choque Rei de amanhã? E amanhã vai tá cheio, hein, o Allianz Parque. Os ingressos aí, acho que baixaram 10 reais, né? Não baixaram muito também, não. Se colocasse 50 reais o ingresso, ia tá 35, 40 mil pessoas amanhã no estádio. Mas 80 mil, né, o ingresso mais barato, não sei. Mas vai tá cheio. Vai tá cheio o Allianz Parque, não sei se lotação máxima, tá? Eu queria ir, infelizmente não vou poder. Então, é pressão os 90 minutos em cima deles. Esse campeonato agora é questão de honra, afundar mais ainda os caras. Não fomos lá na Vila, metemos 2x0 lá no Santos e ajuda a afundar os caras. Então, ajudem a afundar o São Paulo. Esse é o campeonato do Palmeiras agora, tá certo? Eu quero ver o Barolo choramingano, quero ver o velho fanático tricolor chorando, quero ver os outros caras lá, Gugu São Paulino. Quero ver esses caras tudo chorando na quinta-feira ou até na quarta mesmo no pós-jogo. Beleza, galera? Então é isso aí. Palmeiras, foco amanhã pra entubar esses caras, tá certo? Lá do Jardim Leonor. Bom, família, informação aí do Rafael Navarro. Muita gente me perguntando lá no Instagram, né, Pedrão? Você viu o Rafael Navarro do Botafogo, goleador e tal, não sei o quê, fazendo muitos gols. Artilheiro da Série B, o Botafogo que aliás subiu, né, merecidamente aí, fez uma boa campanha. Rafael Navarro, artilheiro, certo? Jogador aí de 21 anos. O pessoal me manda muito lá no Instagram, né? Então, se você ainda não segue o Instagram lá do canal, tá aqui embaixo também, tá? Na descrição aqui desse vídeo, beleza? Tá aqui embaixo o meu Instagram e o Instagram do canal. E também, se vocês quiserem dar uma moral, sigam lá a página Palmeiras da Depressão. Também tá aqui embaixo, ó. O link tá aí na descrição. Sigam lá, rapaziada. Vamos ajudar eles a baterem 3K de seguidor lá, beleza? Então é isso aí. O pessoal me manda lá, né, no Instagram. E eu fui ontem, eu assisti o jogo do Botafogo. Esse Rafael Navarro joga a bola, fazedor de gols, atacante, atacante de área. A bola sobrou ali, ele põe pra dentro mesmo. Botafogo ganhou de virada do Operário e subiu merecidamente pra Série A. E aí o pessoal me falou do Rafael Navarro, eu fui ver, ele tem 1,85m, bom de bola aérea, né? Bom ali na... Cara, a bola sobrou ali dentro da área, o cara é fazedor de gols mesmo. Tem 14 gols na Série B, o artilheiro da Série B, o artilheiro aí do Botafogo. O pessoal falou, Pedrão, será que esse jogador caberia no Palmeiras? Eu fui ver e tal. Caberia, 21 anos, promissor, caberia. Mas será que é pra gente sair contratando promessa? Será que é pra gente investir num jogador desse? O que vocês acham, torcedor? Eu acho que tem que ser jogador pronto pro Palmeiras. Tem que ser jogador pra chegar e decidir. Até porque promessa a gente tem na base, né? Não precisa oferecer ali um contrato pro cara receber 400, 500 mil por mês, né? Se tem jogadores na base. Porque agora ele vai dar uma valorizada, viu? E parece que já tem time interessado nele. Parece que já tem... Ele já tem um acordo aí com o time dos Estados Unidos. Acho que é o Minnesota United, né? O contrato dele que se encerra aí em dezembro. A torcida do Botafogo pedindo pra ele ficar lá e tal, né? Não sei, eu acho que ele não fica no Botafogo, certo? E se ele não for pra esse time aí, o Minnesota, creio que muitos times aqui no Brasil, né? Vão fazer uma proposta aí pra ele. Porque é muito bom jogador. Ao meu ver, ao meu ver, é bom. Jogador assim de área, atacante, que a gente não vê faz tempo. Ele é 9-9, tá, rapaziada? E não é grosso não fora da área. Ele sai da área, se mexe bem, trabalha bem a bola, né? Não é só aquele jogador que fica plantado lá. É um atacante moderno, mas é um camisa 9-9. É o que a gente sempre pede, né? É um goleador, mas acho que pro Palmeiras ficar contratando promessa, não sei, né? A nossa torcida é muito imediatista. Acho que o cara tem que chegar, certo? Principalmente pra 2022 aí que a Leila quer montar um time, um esquadrão realmente. Acho que o cara tem que chegar, vestir a camisa e ir pra campo jogar e dar a resposta. O que você pensa, torcedor? Comenta aqui embaixo pra mim, tá? O que você achou também. Dê a sua opinião, que é muito importante. Já deixa o seu like também, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha o nosso Resenha Alviverde, vamos viralizar esse canal aí. Tamo junto e avante palestra sempre!